Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? Vamos ao Colorado, chegando com mais um vídeo. Hoje, enfrentamos o Cruzeiro lá e uma vitória nos coloca numa boa posição, que é um dos jogos atrasados. Bom, gente, o intuito do vídeo aqui é para novamente, né? Novamente criticar a direção do Inter. Infelizmente, a gente tem que criticar. A gente tem uma joia na base. O Ricardo Matias foi promovido ao time titular, já tem entrado em alguns jogos. E não existe renovação. Não está havendo renovação de contrato. E o contrato atual do Ricardo Matias encerra na metade do ano que vem. Isso quer dizer que agora, início de 2025, ele pode sair até de graça. O PSV da Holanda, com o aval do empresário do Ricardo Matias, ofereceu um milhão e meio de euros. É! Um milhão e meio de euros. Um jogador que tem uma multa recisória de 50 milhões de euros. E o empresário parece que está fazendo força, né? Não sei se está fazendo força para vender ou se há uma pressão para renovar o contrato. Porque a proposta do empresário não foi aceita pelo Inter, né? Não sei qual foi a proposta. Não veio ainda à tona, né? Mas o Inter está facilitando demais, né? Essa direção inoperante, ineficiente, mais uma vez, vai deixar uma joia da base sair praticamente de graça. Se vender por um milhão e meio é de graça. Jogador que tem uma multa recisória de 50 milhões de euros. Que absurdo isso! O porquê da não renovação. E como o empresário traz uma proposta para o Inter de um milhão e meio de euros para o Ricardo Matias. Gente, existe cada coisa dentro do Internacional que a gente fica apasmo. A gente não acredita. Essa é uma delas. Outra proposta. Hoje é dia 28 de agosto. Faltam três dias. É, três, quatro dias. Quatro dias para o encerramento da janela. Lateral direito. Observa o Natan. Não sei dentro de campo como é que é. Não acompanhei ele jogando. Até porque era reserva lá no Santos, né? Mas fora de campo a gente conhece. A gente tem várias informações dele fora de campo. Será um problema? Mas e o Brian aqui? Que viria como titular da lateral direita. O Inter fez uma primeira proposta de empréstimo. Não foi aceita. Fez uma segunda proposta. Não foi aceita. Fez uma terceira. Estava tudo ok. O jogador quer vir. Não está nem atuando. Está aguardando essa negociação. E agora o Lanús pede um valor a mais porque é o imposto a ser pago para o governo argentino por qualquer transação para o exterior. Qualquer transação da Argentina para o exterior existe um imposto. E esse imposto também afeta a transação de jogadores. E o Lanús não quer pagar, claro. Quer que o Inter pague esse imposto. Afinal de contas, os valores já são baixos demais. Eu não sei qual é o valor do imposto, nem percentual. Mas eu acho que, gente, não dá para facilitar. Quatro dias para encerrar a janela. E nós... Eu vou dizer assim, não temos um lateral direito. Eu acho que na TAM, não sei, não vou criticar muito aqui, mas... Não sei, provavelmente não é o lateral direito para ser titular do time do Inter. Brian Aguirre tem um renome bem conceituado. É um bom lateral, é um bom defensivista, é um jogador forte, é um jogador alto, é um jogador de força. E o Inter está facilitando. Aliás... Aliás, nem um atacante que se esperava ainda não se tem nem notícia. Houve a contratação de um zagueiro. Parece estar enterrado aí. Questões burocráticas, mas deve vir, gente, o zagueiro. Mas a questão é o lateral direito. O lateral direito e o atacante. E o lateral direito... Pô, se é um bichariazinho a mais, paga lá o imposto lá para o time argentino, que deve estar mal das pernas também. E traz logo para aí a guia. Agora, o que não dá para engolir é essa questão do Ricardo Batista. A não renovação do contrato do Ricardo Matias, que se não renovar, pode e deve sair de graça. Se não sair de graça pelos 1.500 euros, 1.500.000 de euros, sai de graça sem um centavo no início do ano que vem. Então, a gente tem que criticar. Não adianta. Não adianta. Apesar do Marcelo ter se afastado do futebol, né? Correram com ele lá dos bastidores do futebol. Está certo. Tem que ser executivo. Agora, existe um novo diretor esportivo, né? Um diretor de futebol. Por que que não está? Por que que não está concretizando logo essa contratação do Brian Aguirre? E por que não está resolvendo logo a renovação de contrato do Ricardo Batista? Gente, cada dia a gente fica mais perturbado, né? Com a inoperância dessa direção. Bom, agora são 15 horas e 9 minutos. Estamos aguardando aqui o jogo das meninas, né? As gurias coloradas, que têm que reverter um a um. Quer dizer, um a um é para reverter, né? Tem que definir logo esse jogo hoje contra a Ferroviária e irmos direto para as semifinais, né? Do Campeonato Brasileiro Feminino. As gurias estavam embaladas, né? Venceram as últimas seis, tirando a Ferroviária, que já foi a partida da quarta de final. Espero que ela ainda esteja embalada e consigam uma vitória lá, nem que seja por um placar mínimo, para se classificar para a semifinais. E, no mínimo, no mínimo, um empate, né? Para a gente decidir lá nas penalidades. Já que a gente tem boas batedoras do Pedro. E uma boa defensora. Isso aí é o goleiro da seleção brasileira, vale? Beleza, pessoal? Mas, por enquanto, é isso. E uma nota de pesar aí para o falecimento, né? Jogador do Nacional, né? O Juan Esquerdo. Minhas condolências à família, ao povo uruguaio e aos torcedores do Nacional. Fico regido. Beleza, gente? Abraço e até o próximo vídeo. Espero que hoje à noite a gente possa fazer um vídeo, né? Comentando e festejando a vitória do Inter hoje sobre o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Fui. Um abraço. Tchau. Tchau.